Olá, estamos voltando para mais um programa inédito Entrevistas. O assunto de hoje é economia, economia do segmento comercial. Para isso, nós estamos recebendo representantes das duas grandes entidades de Nova Prata. O Jair Guadagnin está presidente do CIN de Lojas. Ariovaldo Ribeiro é executivo da entidade. Da Câmara de Dirigentes Logistas, nós estamos recebendo o presidente João Roberto Bombardelli, o vice-presidente Tiago Giareta e a executiva Nelly Vieira. Com eles, nós vamos conversar a partir de uma informação que nos passou o secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico do município, Rogério Farina. Em Nova Prata, empresas que possuem comércio e serviços são 1.128. E só comércio, nós temos 564 empresas registradas na Prefeitura de Nova Prata. Nós vamos começar pela entidade que, inclusive, está aniversariando hoje. Então, antes de começarmos, parabéns ao Sindicato do Comércio e Varejista de Nova Prata e região. Hoje, 22 de novembro, 23 anos. Bom dia, Jair. Bom dia, Sônia. Bom dia aos ouvintes da Conecta. É um prazer estar aqui com vocês, dando essa entrevista, e dizer que para nós é uma honra presidirmos essa entidade que defende os interesses dos nossos representados. E hoje estamos de aniversário, coincidentemente, 23 anos de fundação. Eu me lembro muito bem, em 1995, que reuniram-se uns quantos empresários para fundar, para pensar-se na fundação do Sindilojas, que até então dependíamos do Sindilojas de Bento Gonçalves. E havia necessidade de fundarmos o nosso sindicato. Bom, João, a CDL é um pouco mais velha e, além de tudo, é um pouquinho mãe do Sindilojas, né? Afinal, já são 46 anos de serviço em Nova Prata, né? É. O comércio de Nova Prata foi em 1973 que a gente foi na goiada CDL Nova Prata e a gente já vem trabalhando nisso, no início nós tivemos muitos problemas com o próprio associado, eram 12 ou 13 associados, eram poucos associados e muitos uns desconfiavam do outro, achavam que o concorrente ia denunciar. Existe aquela coisa, né? Com o tempo a gente foi evoluindo, foi mudando, a entidade foi se fortalecendo, foi criando mais associados, a gente foi se adaptando, né? Se equipando, inclusive, com computadores, salas e hoje, infelizmente, a gente está junto lá com o Sindilojas e a CIC-CDL, as três entidades juntas, lá a gente tem uma casa grande e a gente tem esse trabalho conjunto que a gente consegue fazer muita coisa importante. Mas o nosso objetivo sempre foi o associado, a gente trabalhou sempre para isso, para o bem dele. Inclusive, trabalhamos hoje com um trabalho de quanto menor custo possível para o associado, melhor. A entidade hoje, ela está alavancada, a sua sustentabilidade em serviços. Toda entidade tem que dar um retorno para o seu associado, né? É, senão não existe o objetivo, né? Não existe o porquê da entidade existir. Existe, é, ela trabalha para isso. Pegando o gancho do João, o Centro Empresarial Vicencio Paludo, que completou 18 anos agora no início de novembro, abriga realmente as três maiores entidades de classe da nossa região, SIC, CDL e Sindilojas. Uma entidade tem a sua diretoria executiva e tem quem trabalha no dia a dia destas entidades. Essas pessoas são imprescindíveis até pelo conhecimento do trato diário com seus associados e com a comunidade em geral. Por isso, nós também recebemos o Ariovaldo, que está no Sindilojas há quanto tempo, Ariovaldo? É, estou já há 13 anos, né, no Sindilojas. Já conhece bastante, né? Isso, a gente vai aprendendo e uma coisa que eu sempre digo, né, Nelly, eu aprendi muito com a Nelly, ali no Centro Empresarial, a gente tem essa... Todos nós aprendemos muito com a Nelly. Então, é uma honra poder estar aqui falando pela entidade e a gente conseguir passar alguma coisa para os nossos associados e para todos que estão nos assistindo também. Bom, Nelly, como nós falamos que nós todos aprendemos contigo, tu és uma referência em atuação em entidades, né? Nelly, na verdade, todos nós aqui, tu é a pessoa que há mais tempo atua nas entidades de forma efetiva, né, efetiva que eu digo no dia a dia, né? Qual é a tua visão das mudanças que foram acontecendo durante esses anos? Bom dia, Sônia, bom dia a todos que estão aqui, aos que estão, irão nos assistir, vamos dizer assim, é uma honra a gente estar aqui e não é que vocês aprenderam comigo, a gente aprende junto. Então, a gente compartilha conhecimento, não é guardando para mim que a gente vai crescer, e sim a gente compartilhando e juntos, né? Antes a gente falava dos 22 anos da CDL, do CIN de lojas, que uma das entidades que fundou foi a CDL, né, há 22 anos atrás, como disse bem o presidente Jair, a classe precisava de uma representação e que defendesse a economia local, né, baseado na economia local, então acho que isso é bem importante, a gente participou de lá para cá. E como que eu vejo? Eu vejo que a gente sempre tem que aprender, a gente sempre tem que oferecer, a gente tem que buscar o melhor para todos, não é para nós a entidade, não é para mim, mas enfim, a gente tem que crescer junto, um ajudando o outro, um apoiando o outro, e eu digo que tem espaço e tem mercado para todo mundo, a gente precisa querer, né, a gente precisa querer e a gente precisa participar, é isso. Lembrando que sindicato é o CIN de lojas, o CIN de lojas representa a classe patronal, e a CDL representa o comércio em si, por isso chama-se Câmara dos Dirigentes Logistas, onde o mandato da diretoria é por dois anos, diferente, por exemplo, do CIN de lojas, que é de quatro anos. Então, nós já estamos recebendo hoje o próximo presidente da CDL. Já está sendo, né, preparado, Tiago? Preparado, preparado. E qual é a tua expectativa? Não, minha expectativa é poder fazer dois anos do bom trabalho para o associado, né, juntamente com toda a diretoria do CDL, eu estou há quatro anos já no CDL, então, eu já estou há dois anos sendo preparado para ser presidente, então, eu espero poder continuar com o trabalho que o João está fazendo e a gente poder dar o melhor de mim, né, e da diretoria para a gente ir para o associado. O que essas duas entidades têm em comum, além da representatividade do comércio varejista, é o respeito e o respaldo de toda a nossa região. E para isso, elas trabalham muito, inclusive para fomentar o consumo local. Assim, são as duas entidades, cada qual fazendo as suas promoções. No próximo bloco, nós vamos falar sobre isso.